Você me conhece há muitos anos e você sabe que eu não gosto de fazer tipo, nem me esconder atrás do muro. Verdade, não gosta de enrolar. Não, nós fomos procurados pelo PP, tivemos três reuniões, há poucos dias eu fui jantar. Como é que foi essa conversa com o PP? Ótima, ótima, todas elas assim, eu quero falar um negócio para ti o seguinte, Ademar, todos os partidos que nós tivemos conversas e reuniões, mais do que uma, todas elas foram assim, de grande valor, teve uma grande, assim, abriu caminhos e fechou-se também outros, né? Sim. Por exemplo, o PP nós procurou, eu não tenho nada que esconder aqui. Sim. Nós procurou... Propôs a vice. Não, isso nunca aconteceu. Não? Não, absolutamente. O PP que é apoio. Ah, que é apoio. Apoio. Pediu apoio. Apoio, não abrindo a majoritária para partido nenhum, mesmo para o poderá acontecer ainda, né? Sim, sim. Mas mesmo o MDB e o DEM que está junto com eles, desde o início da administração e apoiando, inclusive na Câmara, né? Eles não abriram a possibilidade de uma vice e para o PTB também não haveria essa possibilidade. Então, como o PP quer um apoio e nós tivemos também várias reuniões com o PDT, esse não. O PDT não quer apoio, o PDT quer formar a majoritária com o PTB e há uma grande possibilidade de que isso aconteça. Ah, sim. Há uma grande possibilidade. Era uma dobradinha com o PDT. Com o PDT. Aí já existe uma possibilidade. Já existe uma possibilidade. Com o PP, até o momento, eu acho que está descartado o apoio porque... Porque o PP, partido progressista, pediu só o apoio. Só o apoio. Não abrindo a mão da sua majoritária. Então, nós achamos por bem, e eu, partido, acho por bem que nós, caso nós não coligue com o PDT na majoritária e nem com o PP, nós vamos com a nossa bancada dos vereadores, vamos fazer um grande trabalho e não vamos também fazer bobagem porque hoje, nessas dificuldades que tem, inclusive, para reuniões, a gente sofre muito com isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Ademar, nós tivemos, abrimos a possibilidade de conversar com todos os partidos, independente dele, deste ou daquele, para nós termos assim, até para não dizer, olha, o PTB se reuniu com fulano, este clano e não procurou. Não, bem, pelo contrário, todos foram procurados e 90% foi conversado mais do que uma vez. E todas as reuniões foram amistosas e de grande valia. E vou dizer uma coisa para ti, Ademar. Eu sempre disse e vou repetir isso daí. Lagoa Vermelha precisa de uma gestão pura e de uma gestão com austeridade e com responsabilidade. E isso o PTB sabe fazer e o PDT também já mostrou que sabe fazer e o PP está fazendo. E todos os partidos que passam numa prefeitura, esse ano, o ano que passou, outras gestões, deixam alguma coisa de bom para nós aqui em Lagoa Vermelha. Então, eu não estou aqui excluindo partido nenhum, mas também estou tomando uma decisão do que o partido quer, juntamente com esse presidente aqui, que poderá ter até voto vencido, esse é natural. Agora, o partido tem as suas ambições. Eu acho que chegou a nossa hora também, né? E como nós temos um candidato que gostaria muito de concorrer e o partido não vai... Se opor. Se opor. Não, de jeito nenhum. Nós estamos ali para ajudar e colaborar. E o Braulio Guedes está hoje uma pessoa, um vereador atuante, com muita responsabilidade e não está deixando nada que nós envergonhe nosso partido. Bem pelo contrário, só está nós exaltando e nós dando o suporte para que a gente tenha ambições e sonhe até em administrar Lagoa Vermelha.